Peter Brandt, que é um trader há mais de 50 anos, deu uma entrevista onde ele comentou que, segundo as suas análises, o preço do Bitcoin poderá ficar parado também no ano que vem. Mas vamos entender. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário para não perder nada. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Dito isso, vamos ao vídeo. O Bitcoin é monótono e provavelmente será monótono no próximo ano e meio, mas acabará por atingir os máximos de todos os tempos depois, disse Peter Brandt, fundador e CEO da empresa de negociação proprietária Factor LLC. Mas, precisamente, Brandt previu que o Bitcoin vai bater entre os R$17.000 e R$23.000 durante todo o ano de 2023. E ele acrescentou que vai demorar 32 meses até o Bitcoin bater uma nova máxima histórica, e isso dá aí dois anos e oito meses, ou seja, lá no meio de maio de 2025. Na segunda-feira, o preço do Bitcoin estava em torno de R$19.200 e ficou abaixo de R$20.000 por mais de duas semanas. Atualmente, o conceituado trader técnico, que está no negócio desde a década de 1970, previu que levaria 32 meses para que o Bitcoin atingisse um novo recorde histórico. Mas, até lá, o Bitcoin ainda escorrega e atinge os R$13.000, e esse será o fundo da maior criptomoeda em valor de mercado, segundo Brandt. No entanto, ele disse que não viu os aumentos das taxas de juros caindo e espera um aumento de 75 pontos base em 2 de novembro, seguido por outro aumento de 75 em 14 de dezembro. E no final da entrevista, ele falou sobre a correlação do Bitcoin com o restante do mercado de ativos de risco, e segundo ele, futuramente o Bitcoin só terá correlação com o próprio Bitcoin. O Bitcoin vai se separar do que os outros mercados fazem disso. E, bom, pessoal, ultimamente muitas pessoas estão aí trabalhando com previsões, mas, até então, saber se essas previsões estão certas ou estão erradas, só o tempo é que vai nos dizer, né? E você, comenta pra gente o que você achou a respeito dessa entrevista dele, se você concorda com isso, se você acha que realmente esse período de baixa do mercado vai se estender mesmo até 2025, se isso não tem nada a ver, se essa adoção em massa aí de grandes instituições vai fazer o preço do Bitcoin voltar aí às suas máximas mais rápido do que isso, comenta pra gente o que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais! Tchau, tchau, tchau!